Fala galera, mais um vídeo do canal Experimentando o Mundo Oficial E hoje estamos no décimo primeiro conselho dos livros antigos raposos Então quem não for inscrito, se inscreva, dê um like e vem com a gente Eu vou mostrar aqui só uma prévia pra vocês o que está acontecendo aqui pessoal Vem com a gente agora Música